Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui em mais uma aula do curso Realidade Latino-Americana, o curso de extensão da Unifesp. Esse curso estaria acontecendo no Memorial da América Latina, mas, dada a conjuntura, a gente está fazendo ele remotamente. As aulas anteriores sobre Venezuela, Chile, México, Argentina e Cuba estão disponíveis no canal do YouTube, para quem tiver interesse. Hoje, o nosso tema é a realidade do Paraguai e do Uruguai. Então, nós vamos receber dois convidados muito importantes. O Raul Zibeck, que é jornalista e analista político uruguaio. Ele é autor de vários livros, incluindo Brasil Potência, de 2012, e Os Limites do Progressismo, de 2017. E vamos receber também o Luiz Rojas, que é um economista paraguaio, membro de grupos de estudo da Claxo, que vai estar com a gente também falando da realidade paraguaia. Estou aqui com meu colega Rodrigo Chagas. A nossa mesa está interessante hoje, porque eu estou aqui em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil, do Paraguai e da Argentina. O meu colega Rodrigo está lá em Boa Vista, em Roraima. O Luiz está em Assunção e o Raul Zibeck está lá em Montevideo. Então, a gente vai fazer essa conversa aí, bem geograficamente posicionada. Rodrigo? Tá. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu imagino que a maioria já conheça, já saiba o que é o curso, o que é o Realidade Latino-Americana, né? Eu queria começar agradecendo, primeiro, a participação do Raul Zibeck, do Luiz Rojas, assim como a participação das pessoas aí que estão acompanhando o curso. Então, vamos lá. Eu falo rapidamente do curso e um pouquinho dessa última viagem que nós fizemos em 2000, em dezembro de 2019, e passo a bola para o Luiz Rojas começar a falar do Paraguai. Então, o Realidade Latino-Americana é um projeto de extensão que já está sendo realizado desde 2014. Nele participam alunos da graduação da POS e professores de diversas instituições, mas a organização fundamental está na Unifesp de Osasco, tá? Sobre a coordenação do professor Fábio Luiz Barbosa e da professora Fabiana Rita. O projeto funciona em, basicamente, dividido em três momentos. No primeiro momento, é o momento de formação, né? Onde há alguns encontros, geralmente, no Memorial da América Latina, para realizar estudos sobre o país em questão. E, aos poucos, também, a gente vai organizando a viagem para esse país. No segundo momento, é a própria viagem, né? Que aí a gente tem uma agenda intensiva e vai conversando com movimentos sociais, intelectuais, personagens políticas. E, por fim, o terceiro momento, que é justamente a apresentação do resultado dessa viagem, né? Por meio de evento e publicação. Nós já publicamos dois livrinhos pela diretora Elefante II, que é o Cuba no século XXI e o México e os desafios do progressismo tardio. Hoje, a gente conta que esse evento que a gente está transmitindo faz parte desse terceiro momento e a gente tem a presença luxuosa aí de dois intelectuais importantes e que receberam a gente, tanto no Uruguai como no Paraguai, tá? Nesse momento, essa última viagem agora, em 2019, está sendo sistematizada também em um livrinho, que pretendemos publicar também pela Elefante. E a gente está realizando uma série de balanços, né? Sobre o que foi essa viagem. Vai ficando claro para a gente, ao receber as várias contribuições dos pesquisadores que participaram aí da viagem, que o Uruguai e o Paraguai acabam servindo para a gente como referências de polos opostos do que das trajetórias que ocorreram na região, né? Aqui na nossa América Latina. Por um lado, a gente verifica que os debates que estão compondo esse livro tenderam a se entrar em problemas como a saúde, a moradia, a educação, isso no que diz respeito ao Uruguai, né? E a chamada agenda de direitos, como liberação da maconha, aborto, etc. Ou seja, essa experiência do Uruguai acabou levando para uma esfera mais institucional e urbana, né? E, especialmente, uma discussão sobre o papel do Frente Amplio, né? Que é uma grande referência para o progressismo latino-americano. Por outro lado, os debates sobre o Paraguai acabaram recaindo muito na influência sobre o Brasil, né? Perdão, da influência do Brasil sobre o Paraguai, né? Em várias esferas da vida paraguaia. Apareceram problemas como a falta, né? Ou a deterioração da soberania paraguaia, territorial, né? Em especial com a questão da hidrelétrica de Itaipu. O problema da precarização do trabalho, problemas nas relações no campo, principalmente com a influência dos brasileiros, dos brasiguaios, né? Enfim, essa agenda fica mais vinculada à questão agrária, ao subimperialismo brasileiro e às dificuldades na organização dos movimentos de resistência, né? A impressão geral que acabou, que nós temos, assim, que estamos debatendo agora, na verdade, é que o Uruguai Paraguai talvez tenha sido o país da América Latina que mais se aproximou daqueles ideais de democracia burguesa e cidadania salarial idealizados por um desenvolvimentismo da primeira metade do século XX, né? Ainda que esse padrão nunca tenha sido alcançado plenamente e que agora esteja em decadência. Enquanto Paraguai seria o seu oposto, né? Apontando para o que parece ser nossa tendência atual, infelizmente, que é uma situação de neocolônia, é uma exploração maciça de commodities e de padrões autocráticos de poder, né? Me parece que isso, essas duas referências ajudam muito a gente a entender os sentidos que a América Latina vai tomando e, inclusive, a nós mesmos, né? Dito isso, eu queria convidar aí o Luiz Rojas, a princípio na sequência, o Zibete, para ajudar a gente nessa reflexão sobre a realidade latino-americana, especialmente sobre as particularidades do Paraguai e do Uruguai. A Dani, que sabe se está certinho já aí? Enfim, vamos lá, Luiz. Estou com, peraí. Bom, o Luiz está chegando aqui para conversar com a gente, só antes, mais um comentário, é que nós entendemos que a América Latina tem um passado comum, né? Todos os países têm alguns traços da dependência e traços comuns relacionados à forma com que esses países países se inseriram na Divisão Internacional do Trabalho. Mas, o nosso objetivo aqui é justamente pensar no que tem de particular cada um desses países, né? O que diferencia eles dentro desse conjunto América Latina. E, para isso, que esses autores estão ajudando a gente. O Luiz, estou esperando aqui ele falar com a gente. Ele estava aqui agora. Aí, ele chegou. Luiz, a fala é toda sua. É, bom, gente, ele vai falar em espanhol, pedimos que hable de espaço para que os brasileiros possam compreenderem. E, mais uma vez, agradecer a presença, Luiz. Bom, boa tarde a todos e todas. Me escutam bem? Sim, escutamos bem, pode falar. Bom, muito obrigada, Daniela, Rodrigo, a Fabio também. Um agradecimento por esta oportunidade de conversar sobre a realidade latino-americana. E, bom, em caso meu caso, de conversar sobre a realidade paraguaya, uma realidade tão cercana ao Brasil, mas bastante desconocida no Brasil, por o que me han comentado e, bom, meus vínculos também com companheiros, companheiras do Brasil, faz com que seja necessárias essas conversas. Muito obrigado a todos por a oportunidade e organizar este espaço de discussão tão necessário nesses tempos complexos que vivemos na América Latina. Bom, eu vou falar 30 minutos sobre a realidade paraguaya em perspectiva histórica, partindo do presente, partindo da atualidade, alguns dados da atualidade, e, depois, uma retrospectiva histórica da construção dessa realidade, desse presente atual. Então, vou tomarme o tempo, porque sempre é um problema. A atualidade, no mundo e o Paraguai estamos marcados por esta conjuntura tão especial que é a conjuntura do Covid-19 da pandemia, que tem agudizado os problemas sociais, econômicos e políticos em nossos países e, de uma maneira novedosa, tencionando, digamos, as históricas falências, carencias de nossas sociedades. No caso paraguayo, não tanto por o problema sanitario, por casos de mortos e enfermos, que é comparativamente baixo no caso de Paraguai, sino mais bem por a política adoptada a raiz da pandemia, que é a política do isolamento social, a conhecida cuarentena, esta política de suspensão de atividades econômicas, sociais, religiosas, políticas, e o isolamento para evitar o contagio. Então, em Paraguai, desde o 11 de março, estamos nessa política de isolamento. Na última semana, se relaxou um pouco. Começaram a moverse algumas atividades econômicas, mas não completamente. Então, temos tido dois meses, ao menos, de uma política bastante radical de suspensão de atividades e de isolamento, ou seja, de suspensão de atividades econômicas. E, bom, esse contexto agudizou as contradicções de nossa sociedade e expuso mais crudamente muitas das carencias, das falências, das debilidades de uma sociedade capitalista, dependente, atrasada, etc. Então, vou destacar três dimensões da crise agudizada por a pandemia na conjuntura atual. A primeira dimensão é as falências do próprio Estado, do Estado paraguayo, do sector público, do sector estatal. Um Estado capturado por as elites políticas e econômicas do país e, em aliança com a capital internacional. E este Estado, este Estado, estas elites han montado um Estado precarizado, um Estado restringido, limitado, um Estado neoliberal, que, lógicamente, tem uma acção política e social muito limitada, muito débil. Por exemplo, no sistema de saúde, o sistema de saúde pública, que não está preparado para uma pandemia assim, falta hospital, falta camas, falta unidade de terapia intensiva, faltam profissionales, faltam laboratórios. Bom, um sistema muito precarizado, com muito pouca inversão pública, um gasto público muito baixo em saúde. O mesmo ocorre em educação e em outros setores. Isso ficou ao descuberto com a situação de pandemia. Então, radical política de isolamento em estado de sítio, mais ou menos, quarentena, para evitar a propagação da doença, em um sistema de saúde muito precário. Também, esta precariedade se viu em as finanças públicas. As finanças públicas, o seja, o Estado paraguayo não tem recursos econômicos para enfrentar uma situação de emergência. Por quê? Porque é um Estado neoliberal que não cobra imposto a os setores de maiores ganancias ou cobra muito pouco. então, esta debilidade levou a que o Estado tenha que endeudar-se inmediatamente. Ou seja, se aprobou por lei do Congresso um endeudamento extraordinário de de quase 2 mil milhões de dólares e a falta de recursos próprios de ingresos genuinos tributários endeudamento com a banca internacional. E, bueno, em estes dois meses Paraguai já emitiu deuda por mais de 2 mil milhões de dólares que para o caso paraguayo é muito e representa mais ou menos o 20% de toda a deuda pública do Estado o 20% emitiu nestes últimos 60 dias para ver um pouco calibrar o monto do endeudamento reciente. Bom, isso é uma característica, um Estado débil, sem recursos, sem sistema de saúde e ao mesmo tempo mostrou um Estado que podemos chamar mafioso, um Estado, um sector público muito, muito corrompido, muita corrupção, o qual saiu nesta pandemia também, ou seja, as compras de mascarillas, de insumos médicos, de camas para unidades de terapia intensiva, todos estes processos acelerados no último mês estuvieron cargados de denuncias de corrupção, se rechazaram, há gente que foi separada do cargo, um marco de muita corrupção que é normal em Paraguai, que é permanente, uma corrupção sistêmica que agarra todo o sistema político, sector público e sector privado, e que funciona em base a roscas, a grupos de alianza público e privada, funcionários estatais, políticos e empresas privadas ou atores privados, uma alianza para realizar negocios a costa do dinheiro público, essas roscas que funcionam na saúde, nos medicamentos, na política de terra, na política de alimentação, de educación, em todos os sectores, também, se viu muito vigorizada, com muita força, nessa corrupção, então, primeiro elemento, um Estado oligárquico, manejado por minorias, um Estado mercantilista, um Estado que faz negocio com a saúde, com a saúde, com o alimento, com a terra, com os direitos ou as necessidades da população, um Estado muito claramente exposto nesses dias, nesta pandemia. Esse é o primeiro elemento da conjuntura. O segundo elemento que desnudou a pandemia é a enorme precariedade laboral da população paraguaya. Ao recrutar o isolamento e o cese de atividades, uma enorme massa de população se quedou sem ingressos ou sem recursos para sobrevivir, porque vivimos do dia a dia de ganhar dinheiro de maneira conta proposta, sem capacidade de ahorro, sem contratos seguros, sem estabilidade laboral. Ou seja, uma precariedade laboral muito amplia que se reflige no dato de que 71% da população trabalhadora, população econômicamente activa, 71% está no sector informal, do trabalho informal, altíssimos niveis de desempenho, altos niveis de subempleo, ou seja, a gente faz changas, inventa alguma atividade de reciclaje, venta ambulante, diferentes atividades que denotam um sector laboral sumamente precariedade sem estabilidade laboral para as majorias, sem contratos, sem salários mínimos, sem segurança social, o que quedou muito ao descubrimento nesta situação de paro económico. Então, se requirió uma política de subsídios à población trabalhadora sem trabalho, sem ingresos, e estes subsídios de emergencia no marco da pandemia chegaram muito lentamente e em quantidade, em dinheiro, em montos pequenos, verdade? Pero aproximadamente o 50% da población trabalhadora se inscribiu a estes programas de subsídios de emergencia, ou seja, a población conta proposta ou em trabalho informal. Uma grande quantidade de gente, aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas se inscribieron a estes programas como um seguro de desempleo que não existe em Paraguai. Então, estes pequenos subsídios que se vão pagar em Paraguai se pagaram uma ocasião e se espera que haja um segundo pago neste próximo mês. Isso denota uma economia para a economia paraguaya é extractiva, explota recursos naturales fundamentalmente e não tem desenvolvimento industrial, não tem capacidade de generação de emprego, nem no sector público, muito menos no sector privado. público é 9% de todo o emprego e o sector privado predomina o trabalho precário informal, como comenté. Esa é a segunda dimensão exposta e a terceira é a vulnerabilidade alimentária. O sistema agroalimentário demonstrou suas fraquezas, suas limitações em esta coyuntura, rapidamente ao iniciar a cuarentena, o aislamiento, os preços dos alimentos começaram a subir. A os 10 dias de iniciar a cuarentena, se começaram a denunciar que os preços nos supermercados, que são os principais pontos de venda, se haviam incrementado em 80%, 100%, 150% em valor de produtos agrícolas básicos. Estamos falando de papa, de cebolla, tomate, locote, hortalizas, frutas, naranjas, que em apenas 10 dias haviam duplicado seu valor. E isto tinha que ver com que a maior parte provenia da importação de produtos extranjeros, não de produtos nacional paraguai, mas da importação de produtos de Argentina e Brasil principalmente. Então, aí quedou descobrindo a dependência alimentaria agrícola do Paraguai, um país que se proclama assim mesmo como produtor, de produtor de alimentos, sem embargo, não conseguiu produzir o alimento que demanda a población nacional, mais bem é soja para o mercado internacional o que se produz internamente. Então, estamos falando em palavras do ministro de agricultura de uma dependência de importação de produtos agrícolas extranjeros do 70% do mercado interno, do consumo interno. Apenas a agricultura nacional, familiar principalmente, logra abastecer um 20% ou 30% de produtos básicos. Isto tem que ver com, lógicamente, a debilidade da agricultura familiar, campesina, muito abandonada por o Estado e muito perseguida, muito criminalizada nas últimas décadas por o modelo agroexportador, os agronegocios que são os que recebem o apoio do Estado. da produção de commodities para a exportação, para o mercado internacional. Então, também houve escasez de semillas neste contexto, porque as semillas para producir, para cultivar, também em grande medida vêm de afuera, se importan, e todo isto generou, bueno, este encarecimiento de alimentos muito rápidamente, que, bueno, depois se controlou um pouquinho e, bueno, segue aí o problema de os precios de alimentos. E isto generou uma resposta social popular muito concreta, que foi a realização de cozinha popular, de produção de alimentos de maneira colectiva, comunitária, e as ollas populares em barrios populares, empobrecidos, em asentamentos, se multiplicou por todo o país. Decimos que as ollas populares das comunidades é o verdadeiro sistema de proteção social em Paraguai. O que funciona a nível público não há uma reação forte, é a gente na autogestão, na solidariedade, a que resolviu o problema de alimentação neste contexto de emergência econômica e sanitária. Então, as ollas populares até hoje, há como dois meses, estão alimentando a miles de pessoas diferentes do país, sem assistência ao Estado. Há uma demanda ao Estado por insumos e o Estado com muita dúvida, muita debilidade, vai respondendo em alguns casos, mas a maioria são autogestão plenamente comunitária. Então, o terceiro elemento destacado na coyuntura, a vulnerabilidade alimentária, ocasionada por o modelo económico agroexportador, o modelo do agronegócio que privilegia a soja e a carne, deixando de lado a agricultura familiar e a produção de alimentos. Então, estas três características da coyuntura atual, Estado oligárquico, mercado laboral precarizado e vulnerabilidade alimentária e agrícola, são três expressões da crise, não generadas por a pandemia, agudizadas por a pandemia, mas generadas já em um processo histórico anterior. Aqui passo a segunda parte, é de onde vem o estado atual de coisas em Paraguai, este modelo económico, este tipo de estado, quais são as raíces históricas de isto, como chegamos a isto, aí, é necessário historiar, fazer um pouco de história do presente, a mí me gusta historiar o presente para entender como chegamos aqui e, como podemos mudar isto. E, muito rapidamente, vou fazer um pantalhoso, Paraguai vem de um processo de violenta inserção de maneira subordinada à economia mundial. O Paraguai como estado, como nación, foi integrado ao sistema económico mundial, ao comercio mundial, ao capitalismo, em um processo brutalmente violento que se deu no sé no sé do siglo XIX e se integrou ao mercado mundial como proveedor de materia prima, lógicamente não como um país industrializarse, sino basicamente para proveer materia prima agrícola e pecuária ao mercado mundial. En este proceso histórico temos alguns momentos constituyentes da realidade social. O Paraguai se independiza de España, de la colonia en 1811 e Paraguai construye un estado independente integralmente independente porque se independiza políticamente de España e e e empiezas a construir un estado un gobierno autónomo nacional pero também se independiza económicamente de as potencias económicas de entonces de Inglaterra en ese momento de en la região aqui de Brasil e de Argentina Paraguai construye entre 1811 e 1870 seis décadas de un estado verdaderamente autónomo e independiente eso se se recuerda el gobierno del doctor Francia e e el gobierno de López posteriormente en aquellas décadas e esto se dio principalmente por algunas medidas reforma agraria en el periodo francista hubo una reforma agraria fundamentalmente la estatización de la tierra que eran de españoles era de la iglesia católica eran de hacendados era la mayor parte de la tierra fue estatizada en un proceso conflictivo y complejo en la década 1810 1820 1830 então se realizou uma reforma agraria radical e um segundo factor que determinou esta independência económica é que o estado foi intervencionista na economia o estado paraguayo naquellos anos controlaba a produção a terra era poseedor de estancias productivas agrícolas pecuárias o estado fortaleceu a agricultura campesina também para a produção e controlaba o comercio exterior e proveía de insumos e herramientas para a población para a producción o sea o estado paraguayo foi un estado altamente interventor en la economía todo lo contrario ao modelo neoliberal que hoje impera no mundo era entonces aquel estado no contrajo deudas era un estado sin deudas e con mucha fortaleza económica e política internamente bueno ese estado independiente aí recomendo uma lectura para os que quieran de un historiador norteamericano Richard Alan White se llama este libro se llama la primera revolución radical de América Paraguay 1811 1840 entre otros autores es un libro que narra un poco aquella experiencia con datos rigurosos de ahí pasamos al fin del Paraguay independiente del modelo autónomo con la guerra que tuvo Paraguay contra la triple alianza la guerra de seis años de 1864 a 1870 que para para el país significó la destrucción total de esa experiencia fue un genocidio la mitad de la población paraguaya murió en esa guerra el Paraguay perdió más del 30% del territorio nacional y el estado independiente fue destruido esa economía autónoma ese estado independiente fue destruido y fue construido en su reemplazo un estado ya oligárquico neoliberal sometido al capital internacional entonces inicia en 1870 un proceso de neocolonización una segunda colonización del Paraguay y la construcción del modelo dependiente de la economía mundial en 1870 se aprueba una nueva constitución nacional liberal que se copió de la constitución argentina y se inician los préstamos o la deuda externa después de la guerra para que Paraguay pague la deuda de guerra entonces se inicia el modelo liberal de sociedad de economía y de política en esa posguerra se aprueban leyes de ventas de las tierras públicas ese es el cambio más radical que ocurre más más allá de la muerte de gran parte de la población en la posguerra se da la venta de las tierras públicas entre 1880 leyes especiales de venta de tierras públicas y 1900 1910 se venden 25 millones de hectáreas de las 30 millones con que contaba el Paraguay y se da un proceso salvaje masivo de privatización de la tierra pública o en términos que hoy conocemos de acaparamiento de la tierra muy acelerada y se forman enormes latifundios o enclaves de exportación con predominancia del capital internacional capital argentino brasileño norteamericano inglés y francés eran los que compraron tierras en grandes cantidades y formaron enormes latifundios para la explotación de los recursos naturales los bosques los hierbales y la exportación de la materia prima entonces del modelo soberano se pasa al modelo de la dependencia para exportar materia prima principalmente hierba tanino que se quitaba extraída del árbol de quebracho madera y ganado carne para la exportación el paraguay a partir de entonces se sustenta o depende de la inversión extranjera que entra muy fuertemente al paraguay en la compra de tierras se forma entonces un estado oligárquico latifundista la enorme concentración de la tierra que hoy padece paraguay nace en ese periodo en esos años de posguerra y esto se acompaña también con la fundación de los dos principales partidos políticos conservadores que gobernaron el paraguay hasta hoy en 1887 periodo de posguerra se funda el partido colorado y el partido liberal ambos partidos oligárquicos latifundistas bueno en en ese proceso se instala en el país una o sea la presencia del capital internacional es determinante para dirigir la producción la explotación de recursos la exportación el comercio las finanzas el capital internacional se instala y conduce un poco el proceso político paraguayo orienta el proceso económico y no no se genera un proceso de industrialización por estas características de proveedor de materia prima el paraguay no industrializa no se industrializa no vienen capitales a industrializar el país entonces no se genera una burguesía empresarial nacional una burguesía industrial no se genera una clase obrera muy numerosa muy vigorosa por esta falta de desarrollo capitalista entonces el paraguay un rasgo determinante de ese proceso va a ser que además de la concentración enorme de la tierra no va a surgir una burguesía nacional fuerte una élite empresarial en la primera mitad del siglo 20 1900 no va a surgir una élite empresarial que conduzca el proceso económico por la predominancia de capital internacional principalmente então del partido liberal e paraguay va a padecer largas dictaduras militares a partir de 1940 esto lo desarrolla muy bien un sociólogo que se llama Mauricio Schwarzman un sociólogo paraguayo ya fallecido que Paraguay no tenía una élite empresarial dirigente una clase dirigente entonces el sector militar con el estado en sus manos se constituye en el sector dirigente y se va se generan dictaduras muy largas la de Higinio Morínigo en 1840 al 48 y la de Alfredo Stroessner de 1954 a 1989 esta segunda dictadura de 35 años del partido colorado aliado a las fuerzas armadas en la persona principalmente de Stroessner entonces a partir de 1950 de la asunción del gobierno de Stroessner se va a dar un ajuste en el modelo económico paraguayo en clave neocolonial por varios factores uno de ellos es la modernización agrícola que empieza a ocurrir en 1960 de la mano de la revolución verde la revolución verde se desarrolla en el mundo en Estados Unidos desde 1950 y la agricultura empieza a transformarse a mecanizarse el desarrollo de semillas mejoradas de agroquímicos y la producción a gran escala de cultivos mecanizados en el caso paraguayo de Brasil la soja desde los años 60 70 empieza a ganar terreno y esto genera un cambio en el modelo productivo paraguayo de los grandes latifundios extractivos de explotación de bosques y de yerbales hacia nuevos latifundios de agricultura mecanizada de mecanización de la producción y esto genera una reestructuración terrateniente en el país o sea esa clase terrateniente empieza a diversificarse los enormes latifundios que se formaron después de la guerra empiezan a fraccionarse a partirse y a venderse en pedazos en el marco de un negocio inmobiliario y de la nueva modernización agrícola eso va a generar en lo que en Paraguay se conoce como las tierras malavidas o sea mucha tierra que el estado paraguayo el gobierno de Stroessner distribuyó tenía que ser para la población campesina tenía que ser reforma agraria pero distribuyó a los políticos militares y empresarios que sostenían el régimen entonces surgió una clase terrateniente nueva con Stroessner otro elemento del estronismo de la dictadura de Stroessner es que generó un crecimiento del estado un crecimiento estatal en base a endeudamiento externo a créditos en el marco de la alianza para el progreso Paraguay recibió muchos créditos de la alianza para el progreso era un socio del anticomunismo Stroessner con los Estados Unidos y llegó mucho dinero se hicieron obras públicas aeropuertos rutas puentes empresas de acero estatales pero en un marco de mucha corrupción esas obras públicas el ejemplo más vigoroso más notable es Itaipú la represa Itaipú Itaipú se construye en la década del 70 por una demanda una necesidad de la economía brasileña de la industrialización del estado de San Pablo y de los sectores industriales de Brasil entonces Itaipú es un acuerdo entre dictaduras militares y que genera una corrupción enorme Itaipú tenía que costar 2 mil millones de dólares según el proyecto inicial y terminó costando 20 mil millones de dólares el 10 veces un precio superior en un marco de una corrupción escandalosa ¿verdad? Entonces todas las obras públicas del estronismo entre ella Itaipú otra represa Yassiretá y muchas obras generaron se hicieron en el marco de una corrupción muy grande donde se generó una una burguesía una nueva burguesía en Paraguay lo que llamamos una burguesía fraudulenta la relación con el estronismo la relación con el estado generó una nueva clase empresarial vinculada al estado en las obras públicas proveedores del estado en la corrupción una clase política muy corrupta y que tenía mucho dinero de los préstamos y de la cooperación internacional y también del auge de las actividades ilegales durante el estronismo se expanden muy fuertemente las actividades ilegales el contrabando de productos importación exportación las tierras malavidas el narcotráfico crece mucho en Paraguay el narcotráfico en los años 70 hay una película que dibuja esto que se llama Paraguay droga y banana pueden verla en internet que cuenta el negocio del narcotráfico en la época de Stroessner y el vínculo con los militares entonces el estronismo además de reprimir a la población y al sector popular genera una burguesía fraudulenta mafiosa vinculada al Estado a los negocios con el Estado y esa burguesía fraudulenta si va a tomar el lugar de clase dirigente en el Paraguay va a cumplir el rol de clase dirigente del proceso político muy fuertemente a partir de la caída de la dictadura de 1989 termina el mundo bipolar las dictaduras se hacen innecesarias en Paraguay cae Stroessner en 1989 ya en un marco de hegemonía neoliberal en el mundo se había acabado el miedo a la Unión Soviética al comunismo entonces Paraguay entra en un periodo de neoliberalismo más radical con una economía ya en los años 90 absolutamente abierta viviendo mucho de la exportación de soja de carne y de electricidad al Brasil a precio muy bajo pero sin industrialización sin sector industrial la economía paraguaya se extranjeriza en todo este proceso y donde Brasil Estados Unidos también pero Brasil tiene un peso determinante en la economía paraguaya productores o capitales brasileños predominan en la producción de soja en la provisión de insumos para la agricultura mecanizada predomina los frigoríficos para el fallecimiento de carne de capital brasileño la JBS Minerva en el sistema financiero el banco Itaú es el banco más grande y en las maquilas que es el sector presentado como en proceso de industrialización del país las maquilas son en un 80 90% orientadas al mercado brasileño y de capital brasileño también el narcotráfico muy extendido muy vigente en la actualidad en Paraguay tiene lazos muy estrechos con 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 el narcotráfico en el Brasil y con los grupos que manejan estos negocios como el primer comando capital el comando vermelio entre otros y una un rasgo más de este proceso de la post dictadura es la continuidad del partido colorado como gobierno el partido de la dictadura es el partido de la democracia representativa la democracia de muy baja calidad en el Paraguay que no que tiene muy poco de democrático más que los rituales de votación pero hay una corrupción y una manipulación del sistema electoral muy fuerte pero esa continuidad que no se da en otros países entre dictadura y periodo democrático del mismo partido político en Paraguay sí se da porque la élite empresarial es colorada la élite empresarial la burguesía fraudulenta los sectores económicos con mayor poder con mayor capacidad que salen del estronismo están vinculados al estronismo y al partido colorado entonces cada Stroessner pero quedan los ayudantes los segundos los que se enriquecieron durante el estronismo y vamos a tener en este periodo de transición a presidentes como Mario Ablo Benítez Horacio Cartes Juan Carlos Guasmosi Luis González Macchi Raúl Cubas Grau Andrés Rodríguez presidentes que son herederos de Stroessner en términos económicos y políticos hicieron su fortaleza su fortuna sus recursos en aquel periodo y se convirtieron en clase dominante gobernante en el periodo de democracia representativa actual entonces a más de esto el partido colorado es un partido estado es un partido masivo porque el Paraguay no tiene industrialización no tiene oportunidades laborales muy importantes tiene un modelo extractivista de explotación de recursos entonces el sector público es uno de los principales empleadores y hay una enorme masa de empresas vinculadas a los negocios con el estado que dependen de los favores políticos del partido colorado principalmente y en menor medida del partido liberal que es el segundo partido en tamaño pero tiene la misma práctica entonces para ir cerrando esto esta hegemonía colorada obviamente generó pobreza desigualdad marginación en todos estos años y eso generó un desgaste muy grande a la propia gestión del partido colorado a inicio del siglo 21 del año 2000 y ese desgaste sumado al contexto regional latinoamericano o sea a los gobiernos de centro izquierda o de izquierda en América Latina la efervescencia de estos gobiernos de Chávez de Evo Morales de Lula de el Frente Amplio de los Kirchner posibilitan que la figura de Lugo calce en esa coyuntura política y económica de hastío hacia el partido colorado por tanta corrupción y tanta marginación y eso convergió en un voto hacia una candidatura independiente como la de Lugo identificado con algunos sectores de izquierda y con el apoyo de sectores de derecha también partido liberal va como vicepresidente e incluso hay sectores colorados que apoyaron esa candidatura en el 2008 y se tuvo cuatro años de un gobierno no colorado pero con mucha debilidad con mucha fragilidad porque era un gobierno nacido de la coyuntura que no tenía proyecto político propio no tenía una base política propia no tenía un partido político propio ni bases sociales organizadas con fuerza para sostener ese gobierno y bueno cuatro años después se dio el juicio político la destitución de Lugo y retomamos fue como una bocanada de aire un reflujo del sistema un recambio del sistema que finalmente generó las condiciones para un ajuste o un retorno de la dominación y la hegemonía colorada de la mano de Horacio Cártez en el 2013 y de Mario Abdo Benítez en la actualidad nuevamente gobiernos colorados en la lógica partido-estado prevendarismo corrupción negocios generando bueno reproduciendo la sociedad paraguaya oligárquica neoliberal con todas sus contradicciones y bueno en ese momento estamos actualmente bueno disculpen haberme extendido de más en el tiempo pero la temática es un poco compleja para esta palestra voy a hablar un poco de Uruguay disculpen los brasileños pero no voy a hablar de fútbol uruguayo porque tendríamos un gran problema histórico bien Uruguay tiene algunas particularidades por su historia por su formación estructural de clases que voy a hablar una gran parte de eso la primera cuestión Uruguay que en la época de la colonia española el nombre era la banda oriental o sea la parte oriental del río Uruguay parte del reinato del río de la Plata tiene una población tardía la fundación de Montevideo es de 1730 200 casi 200 años después de Buenos Aires y de otras ciudades de América Latina y tiene una geografía plana una geografía uniforme homogénea a altura mayor de Uruguay son 500 metros es una planície completa muy apta para el gado el gado es una de las características históricas la gran cantidad de gado en Uruguay y su conformación população y geografía son dos factos estructurales importantísimos en el año 1830 cuando la independencia de Uruguay la población total del país era 30 mil habitantes la mitad o más en Montevideo y ahora tenemos una población de 3 mil 300 mil habitantes a mitad en la área metropolitana de Montevideo y la principal característica histórica que un debate en las sociales y en la historia de Uruguay es que no existió la tradicional oligarquía latinoamericana la oligarquía es la clase económicamente dominante que es también la clase políticamente governante o alianza de la tierra de la cruz y de las armas de la espada voy a explicar un poco esta característica que es diferenciadora de la historia del país y que va a contramón de la historia de otros países de América Latina la primera cuestión es que Uruguay era la frontera entre el impío portugués y el impío español de modo que la propiedad de la tierra no se consolidó hasta los últimos años del siglo XIX ¿por qué? porque era una zona de disputa de conflictos de guerra entre los dos impírios la primera ciudad de Uruguay Colonia del Sacramento frente a Buenos Aires fue fundada por los portugueses en su expansión más para este oeste para el lado oeste del continente y quedaba frente a Buenos Aires como forma de trazar un limite en el río de la plata del control de una parte del río de la plata frente al porto de Buenos Aires que ya era importante desde el principio la segunda ciudad fundada en Uruguay es Montevideo fundada creada como fuerte militar por parte de Buenos Aires del reinato de Buenos Aires para contra balancear la influencia portuguesa en la banda oriental Uruguay mas isso é para mostrar que era um território em disputa permanente depois da independencia o território em disputa continuou entre a guerra dos dois bandos principais do Uruguay os blancos o color azul e blanco da bandeira que era o partido nacional e depois a outro bando que eram os comerciantes de Montevideo o primeiro bando é os terratenientes proprietários da terra o outro bando era comerciantes de Montevideo mas outra diferença importante no Uruguai é que não existiam monocultivos não existiu a cana não existiu o café grandes extensões plantadas como esclavos em Uruguai não existiu a classe de escravitude que existiu no Brasil que eram fazendas fechadas com muitos escravos dentro da fazenda era território livre território do gado é a principal exportação durante muito tempo foi o gado ou a carne salgada para a Europa até o princípio do século XX que chegaram nos frigoríficos com novas tecnologias isso chegou a que a presença da população negra no Uruguai seja minoritária a escravitude no Uruguai eram escravos da casa urbana serviço doméstico pouca quantidade importante desde o ponto de vista cultural logo falarei disso mas era importante desde o ponto de vista econômico a existência da grande fazenda sem limites sem alambradas até o ano 1870 a propriedade da terra era muito flexível essa era a primeira questão a propriedade da terra se consolida tardiamente isso levou a que os proprietários da terra a classe terratenente não fora importante nos origens da nacionalidade a segunda questão é a pouca importância da igreja católica até agora o Uruguai é um país laico de pouca população católica agora mesmo as duas principais religiões são a Umbanda e as religiões pentecostais evangélicas mas 60% da população se declara agnóstica ou atea por quê? porque a chegada da população as primeiras cidades no Uruguai foram criadas no mesmo período da expulsão dos jesuítas então temos temos uma característica que na criação do país a igreja não é importante se você caminha por Montevideo verá algumas igrejas mas nenhum edifício grande desses importantes e a população é pouco religiosa a fundação de Montevideo já falei disso é 1730 e a expulsão dos jesuítas é de 1760 a diferença de temporal é muito pouca e a terceira questão é que as forças armadas também tem uma pouca presença no país historicamente isso por as razões anteriores não existia uma classe terrateniente de proprietários da terra e no ano 1904 chega ao governo José Balle e Ordóñez foi o primeiro importante presidente do Uruguai que governou dois períodos e que eliminou o comando centralizado das forças armadas o Uruguai tem 19 províncias departamentos se fala disso aqui tem um comandante em cada um tem 19 comandantes o Balle Ordóñez que era ateu ele escrevia diosco minúscula com letra pequena ele era de ideias socialdemócratas antipresidencialista ele governava com um conselho de governo de várias pessoas isso fez que ele falava 19 comandantes impossível que estivessem de acordo em fazer um golpe de estado ele tinha claridade de que em muitos países da América Latina o golpe de estado era uma constante permanente para ilustrar o que foi o mais importante governo uruguaio do século 19 do século 20 desculpa é quando a primeira greve geral em Montevideo 1905 era a Fora Federação Obreira Regional Foro Regional do Uruguai Fora Era da Argentina a primeira greve geral havia uma manifestação que passava pelo centro pela Praça Independência onde estava ou está até agora a Casa do Governo o presidente Baje saiu ao balcão com sua família a saludar simpatizando a primeira manifestação e a primeira greve geral obreira não o suficiente com isso ela baixou a manifestação e acompanhou detrás na última fileira da manifestação acompanhou a marcha a manif isso dá uma ideia da classe de governante que chegou ao governo no Uruguai e foi insisto o mais importante do século 20 mas por que foi possível que esse senhor chegar ao governo e tivera um governo importante e até o mais importante do século porque não existia uma oligarquia a clássico poder econômico que é o governo político no Uruguai a classe economicamente dominante tem dois partes historicamente agora não a parte dos proprietários da terra que vivem no Montevideo que vivem na terra com seus peones com seus operários e a parte comercial a burguesia comercial urbana de Montevideo que vive na cidade o pessoal político desde o fim do século 19 comércio do 20 o pessoal político os governantes os presidentes os ministros são normalmente profissionais advogados sua imensa maioria e outros profissionais algum comerciante mas o normal não eram terratenientes não eram proprietários de fazendas no ano 1904 Baize chega ao governo logo de uma pequena guerra civil entre os comerciantes de Montevideo e os grupos rurais aliados aos terratenientes e faz uma derrota muito rápida e consolida o poder de Montevideo devo dizer que a maior parte da superfície do Uruguai não existe população existe um milhão e meio na área metropolitana de Montevideo e ao norte do Rio Negro há meio milhão de pessoas concentradas em 7 ou 8 cidades e muito pouca população rural agora Uruguai tem 4 ou 5% da população rural mas no período histórico tem menos de 10% e a produtividade da terra era muito grande muito alta e também a capacidade do terrateniente de vender a cidade o gado para para fazer carne salgada era provocava uma ganância muito grande muito suficiente para reproduzir as fazendas sem modernização desejo colocar a ideia de que o equipe econômico de equipe político governante não pertenece às classes economicamente governantes isso não quer dizer que seja anti na história não agora que seja anti classe dominante economicamente mas nos anos 30 do século 20 o badismo que é a corrente maioritária do partido colorado que o partido hegemônico base era do partido colorado nacionalizou tudo nacionalizou os ferrocarrils que eram importantes eram ingleses o petróleo os correios a água a eletricidade tudo a produção básica estatal até hoje isso também é importante de considerar para ter uma ideia da força do partido colorado que é quase igual ao estado o governo no uruguai fala-se historicamente é o partido colorado esse partido governou contra contra os proprietários das fazendas o excedente a plusvalor a plusvalia da terra foi a partir dos anos 30 invertida na indústria o uruguai teve uma indústria importante uma indústria não de grande qualificação indústria frigorífica indústria metalúrgica mais para consumo interno uma indústria dos textiles importante e isso foi obra dos governos colorados do partido colorado no ano 43 as ditaduras da América Latina do Brasil ou de Argentina Uriburu na Argentina Getúlio Vargas no Brasil foram muito fracas no Uruguai o golpe de estado do ano 33 vocês vão rir foi dado pelo corpo de bombeiros o corpo de bombeiros foi encarregado de dar o golpe de estado durou uns anos e depois disso chegou um governo no ano 43 que foi o começo do estado do bem-estar uruguaio que era uma aliança entre sindicatos que já eram importantes nos anos 40 entre o estado e os empresários industriais para mim isso marca a história do Uruguai do século XX além dos cambios produzidos nos anos 60 e 70 sobretudo baixo a ditadura debo debo dizer que a ditadura no Uruguai está muito ligada aos processos de ditaduras do Brasil e da Argentina nos anos 60 começou uma crise econômica e financeira muito forte a classe operária era muito forte com muitos sindicatos muito bem organizados com capacidade de luta e também surgiu nesses anos 60 o problema da pobreza da caída da classe mídia dos profissionais dos universitários isso está na raiz da criação da luta armada dos tupamaros a luta armada não foi uma luta armada muito importante mas foi importante para a história do Uruguai nesse período dos anos 60 de grandes convulsões sociais a princípio dos anos 70 se cria o frente amplo se vocês analisam os principais quadros políticos e organizativos da frente ampla que é uma estrutura muito forte centralizada mas é a confluência de mais de 10 partidos socialista comunista simpatizantes dos tupamaros democracia cristiana pessoas que chegam dos partidos tradicionais colorados e brancos você vai encontrar três setores que integram o frente amplo primeiro não em ordem os sindicatos os sindicatos são muito importantes a população trabalhadora os operários organizados são uma das influências fundamentais do frente amplo até agora a segunda são os profissionais médicos também abogados engenheiros arquitetos e a terceira são os militares progressistas na fundação do frente amplo participam ao redor de 200 militares o presidente do frente amplo durante muitos anos foi um general liber serene existia uma equipe de militares que foram muito muito importantes por muitos anos no frente amplo eu diria que dos anos 90 mais de 20 anos no Uruguai uma característica também é a característica do frente amplo é a estabilidade num país onde não existe oligarquia tampouco existe a outra cara da moeda que é a cultura plebeia em Uruguai a cultura popular mais importante é uma cultura da classe média um pouco misturada com cultura operária mas os dirigentes dos sindicatos teriam uma cultura clara de classe média estabilidade política social econômica comparando com outros países temos Bolívia com 180 180 golpes do Estado um Estado muito forte com muitas empresas que tem uma capacidade de chegar a todo o país a toda a população mais do 95% da população de sempre vai à escola pública agora também à escola privada mas para que vocês tenham uma ideia da força do Estado no Uruguai historicamente os telefones aquele telefone fixo velho era monopólio do Estado mas nos anos 90 com a chegada do celular se abre a competência temos três grandes empresas de celular claro de Slim de México a empresa espanhola que não recordo o nome agora mas não importa uma empresa espanhola multinacionais de celulares é a empresa pública Antel hoje Antel tem mais de 50% dos celulares do Uruguai e as outras dois são minoritárias entre as dois tem 40 e pouco por cento por quê? porque quando existe a possibilidade de de elegir o pessoal elege a empresa estatal nos anos 90 foi criada uma parte da população podia ser a aposentadoria privada mas a maior parte da aposentadoria privada pertenece ao banco estatal banco da república isso indica a força do estado na realidade material e na cabeça na consciência das pessoas então temos estabilidade o estado muito forte é uma esquerda muito bem organizada no sindicato único central nacional de trabalhadores agora PIT-CNT todos os sindicatos pertenecem a uma sola central sindical e a esquerda é única porque a identidade dos pequenos grupos está por debaixo da identidade frente amplista isso quer dizer que a conflitividade política social no Uruguai é uma conflitividade baixa ou melhor é uma conflitividade institucionalizada no Uruguai hoje o principal movimento social não são sem terra nem sem teto nem os piqueteiros ou outros grupos como na Argentina o principal movimento é o movimento sindical que sempre foi nos períodos de indústria nos períodos de crise o movimento sindical tem uma centralidade é gosto de falar um pouco para rir outro pouco em sério de que Uruguai tem a Santíssima Trinidade um sindicato um partido um Estado sindicato partido Estado é uma unidade importante depois da ditadura militar sobretudo no neoliberalismo a estrutura produtiva do Uruguai foi mudando hoje temos que a estrutura é uma estrutura extrativista como o Brasil como a Argentina sem mineiro mas o Uruguai é um grande exportador de soja e de carne de gado é 90% da soja mais 95% é uma soja em grau sem industrializar a maioria dos cultivos de soja transgênica são propriedade de pools muitos deles argentinos e a metade do Uruguai do lado da Argentina é cultivo de soja e forestação mas a maioria de proprietários argentinos e do outro lado que é o gado que são os frigoríficos a metade dos frigoríficos são propriedade de Bertin de Marfrig e de empresas brasileiras são as dois principais exportações do Uruguai e agora também a celulosa que é propriedade de indústrias europeias e de Chile temos agora em construção a terceira empresa UPM que é celulosa propriedade de Finlândia a primeira também finlandesa e a segunda de Chile isso faz que a propriedade da terra foi estrangeirizada e concentrada e agora temos um modelo econômico extrativo fortemente extrativo que não dá trabalho à maioria dos jovens o trabalho na soja na forestação muito mecanizado a população urbana não tem só a metade da população urbana possibilidades de trabalho digno com um salário adequado e temos também uma situação muito grave porque essa metade da população urbana não tem indústria não tem outros trabalhos não terceirizados a maioria dos trabalhos são terceirizados e naturalmente cresce a informalidade a delinquência e a falta de esperança Uruguai é historicamente um país de migração forte migração no ano 60 Uruguai teria 2,7 milhões de habitantes hoje tem 3,3 milhões a imigração é a saída para uma grande parte da população é a chegada do Frente Amplio no governo no ano 2005 era a grande esperança para mudar a estrutura produtiva e a sociedade os brasileiros conhecem conhecem a história do PT e agora temos uma realidade muito ruim porque a estrutura produtiva não mudou vivemos a profundização do modelo extrativo e vivemos também uma despolitização das camadas populares que antes estavam organizadas no sindicato e agora no trabalho informal os trabalhadores são parte da pobreza e temos um grande ministério de desenvolvimento social que é pouco dinheiro para muita gente como Bolsa Família mas o Bolsa Família uruguaio como tudo despolitiza as camadas populares esse é o segundo grande problema continua o extrativismo a política social do governo do Frente Amplio 15 anos do governo não mudou nem o extrativismo mas tampouco facilitou a organização não dos trabalhadores sindicalizados que são empregados públicos normalmente da construção que tem seus sindicatos fortes mas não facilitou a organização e a politização das camadas mais pobres da sociedade finalmente o Frente Amplio que é integrado por pessoas profissionais como Tavare Vásquez médico Astori economista da homo rica produtor rural da periferia urbana de Montevideo não conseguiu tampouco modificar o comportamento das forças armadas porque agora as forças armadas tem um papel diferente ao que tiveram na história do Uruguai vou explicar para finalizar isso brevemente nos anos 1830 se criam os dois partidos históricos do Uruguai brancos e colorados é um dos países como Inglaterra como a Grã-Bretanha onde os partidos mais velhos sigam sendo os partidos importantes no começo do século XX 1910 20 se cria a esquerda socialistas e comunistas que logo de 40 a 50 anos fazem uma unidade do campo de esquerda e agora no ano 2019 no ano passado se cria um partido cabildo aberto de caráter militar é a primeira vez na história do Uruguai que um partido novo não responde nem a tradição branca nem colorada nem de esquerda por que isso foi possível não sei mas tem alguma hipótese um amigo brasileiro falava a última semana que a esquerda no governo falou como os militares a política para os militares foi uma política de caráter sindical vocês querem salários mais altos salários você quer modernização do equipe modernização do equipe no caso do Brasil você quer submarino nuclear submarino nuclear com isso as forças armadas não mudam eu não sei se pode mudar mas o Uruguai teve uma política de direitos humanos os governos de frente amplo interessante com búsqueda dos desaparecidos com castigo dos militares torturadores e assim mas a única ideia da esquerda nova era mudar as currículas do estudo dos militares na escola militar mas isso não foi possível e não foi não 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 pode mudar o comportamento das forças armadas que é estruturalmente reacionário retrógrado e agora temos uma situação de que o frente amplo perdeu o governo para mim por esses três fatores porque não mudou a estrutura produtiva do país aprofundou a dependência do extrativismo porque despolitizou as camadas populares porque o operário o trabalhador que trabalha no ministério que trabalha numa empresa estatal tem um bom salário não tem muito interesse em lutar contra o sistema também contra o sindicato mas as camadas populares os favelados uruguaios que são 10, 15% da população 10% não se organizaram e se despolitizaram e o terceiro uma política militar falida uma política militar errada que não sei qual seria qual daria certo nesse contexto porque as forças armadas são uma força já falei disso estruturalmente do status quo da direita e assim e chegamos ao ano 2019 com uma derrota importante não quantitativamente politicamente importante da esquerda que não pode pensar além do Estado o Estado é até agora a centralidade da sociedade uruguaia e da esquerda se vocês acham que a nossa história recente tem algum ponto de contato com a brasileira seria interessante falar disso mas queria começar com as diferenças históricas da formação social econômica e política uruguai muito obrigado certo muito obrigada Raul muito interessante a sua exposição muitos elementos que a gente precisa pensar mesmo partir deles para pensar nossa realidade hoje eu vou convidar então o Luiz e o Rodrigo para voltar aqui para a gente poder fazer esse debate não sei se vocês estão acompanhando mas no chat a gente tem várias questões eu gostaria de fazer umas perguntas também o Rodrigo também acho que a gente pode perguntar né Rodrigo e depois ler as questões do chat para passar para vocês e depois aí vocês organizam a resposta da forma que vocês acharem melhor Rodrigo quer perguntar ou posso perguntar sim bom eu posso começar eu queria na verdade até tentar aproximar os dois países aí perguntando em relação ao Brasil né na fala do Rosas e na nossa viagem ao Paraguai fica muito visível a importância da do Brasil da economia brasileira nas nas relações mais variadas dentro do Paraguai né o Raul mesmo chegou a citar no livro lá da potência Brasil potência a questão do subimperialismo brasileiro na região Paraguai e Bolívia e eu queria saber se isso ocorre também ou ocorreu historicamente no Uruguai né se é possível falar desse subimperialismo brasileiro no Uruguai ou seja tanto para o Rojas aprofundar um pouco mais essa relação do Brasil com o Paraguai como pedindo para o Zibete trazer um pouco a relação Uruguai Paraguai e só mais uma perguntinha a relação dos governos progressistas né o o Mujica é muito famoso aqui no Brasil no mundo todo imagino aqui em Roraima nós temos um bloco de carnaval chamado bloco do Mujica e eu gostaria de saber a posição do Zibete em relação ao Mujica dentro do Frente Ampla né e essa e as políticas aí essa agenda da liberação da maconha etc que ele implementou aí no Uruguai né em relação ao progressismo eu também gostaria de saber o contraponto com o Lugo no Paraguai né se o Mujica vem dentro de um projeto de 15 anos aí de Frente Ampla como que fica a posição do Lugo que não consegue nem completar o mandato nesse progressismo você quer comentar Luiz é professor Raul eu será que não professor Raul será que não fazemos mais perguntas vocês preferem responder agora e depois a gente faz mais uma rodada melhor esperar não é então vamos então vamos seguir eu queria fazer algumas perguntas também depois a gente dá surgiram ótimas perguntas aqui no chat né o pessoal inclusive está elogiando muito a aula dos dois só repassando para vocês bom eu queria começar fazendo uma pergunta para o Luiz no sim você comentou um pouco sobre as maquilas mas eu queria resgatar isso o programa de maquiladoras que é vendido pelo Paraguai como um programa de industrialização que vem crescendo nos últimos anos né é um fenômeno atual que nós estamos vendo acontecer então a maioria das empresas se instalaram de 2015 para cá então é um processo recente mas o programa é colocado naquela linha de pensamento de que as empresas se instalando haverá uma transferência de tecnologia para o Paraguai e com isso o Paraguai vai se industrializar essa ideia é bastante tardia né pensando nas ondas de industrialização que os outros países passaram então a minha pergunta para você Luiz é no sentido se você acredita que esse programa de maquilas tem a capacidade de promover o desenvolvimento econômico ou um processo de industrialização que vai dar mais autonomia para a economia paraguaia essa era uma questão a outra questão vou fazer para o Raul então e depois se a gente tiver mais tempo eu pergunto mais algumas coisas para o Luiz Raul me parece que você considera que nós estamos no momento de transição hegemônica de uma hegemonia ocidental para uma hegemonia oriental né então se a gente está nesse momento e agora a pandemia escancarou as nossas realidades qual é o impacto da pandemia nesse processo de transição hegemônica eu gostaria de saber bom e vou voltar aqui para as perguntas então do chat tá tem uma pergunta aqui do Fábio Maldonado para o Raul que diz assim Raul existe superexploração do trabalho no Uruguai nos moldes definidos por Rui Mauro Marini e aí ele continua a pergunta se sim como ela se expressa e se não como você definiria as relações de produção no Uruguai e aí eu tenho outra questão aqui agora para o Luiz que foi formulada pelo professor Fábio Luiz que está acompanhando a gente a questão é a seguinte a língua guarani está viva a luta no campo também porque a luta camponesa no Paraguai não se organiza em torno de modos de vida indígenas a modo do bem viver andino tem mais perguntas no chat mas eu acho que a gente pode seguir com elas e se der tempo a gente volta nas demais o que vocês acham Rodrigo eu acho que está bom assim seguimos está bom né senão ficam muitas questões também bom a gente tem bastante tempo podemos seguir aqui até as cinco horas então vocês fiquem à vontade para responder muito tempo tudo bem a gente estipula o que então mais uns 20 minutos de resposta para cada um quem gostaria de começar respondendo o Raul tem o poder então eu vou passar para o Luiz para ele começar respondendo depois a gente volta para o professor Raul já bom aqui continuamos com a hegemonia brasileira na definição do caminho em relação a o que planteava Rodrigo para Paraguai a importância de Brasil é enorme em seu desenvolvimento histórico econômico político social já desde o que conté da posguerra do 70 a venda de terras onde vêm capitales brasileiros se formam latifundios de capital brasileiro não somente mas entre eles e se estrecha a aliança política e económica do Paraguai com o Brasil na época de Stroessner no marco da Guerra Fría Stroessner desenvolveu uma aliança com os Estados Unidos e com o Brasil muito forte desde os anos 50 aos anos 60 uma aliança geopolítica para sostener para sostenerse no governo com apoio internacional então nessa aliança o desenvolvimento econômico brasileiro vai determinar enormemente o desenvolvimento econômico ou as transformações econômicas no Paraguai em o Stroessner assume em o ano 1954 se inicia a larga dictadura do general Stroessner e significativamente a atual Ciudad do Este que vocês conhecerão Ciudad do Este é a cidade fronteriza paraguaya com Foz de Iguazú que é um centro comercial muito 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 em América Latina esta cidade reciém se fundou se iniciou em o ano 1957 a os três anos do governo de Stroessner se funda em um território selvático em meio do monte onde era propriedade de uma empresa latifundista aí se funda esta cidade com o nome de presidente Stroessner e significa uma direção política e econômica de aliança com o Brasil pocos anos depois se inaugura o puente entre Brasil e Paraguai o puente da amistade em 1965 e aí se estrecha digamos econômicamente muito mais fortemente o processo econômico brasileiro e o paraguayo a conhecida marcha para oeste de São Pablo a industrialização de São Pablo e a expansão ou a migração dos produtores rurales para o Paraguai para o Uruguai que são desplazados por expansão produtiva de São Pablo para o estado de Paraná fronterizo com Paraguai essa marcha para oeste em Paraguai se chama a marcha para oeste Paraguai se desplaza de Asunção está sobre o rio Paraguai fronterizo com o Brasil o Paraguai se desplaza para oeste para oeste para oeste para oeste para o novo puente econômicamente se habilita o puente e em Paraguai ingresa uma migração brasileira muito numerosa fronterizo anos 70 não há cálculos serios ou rigurosos mas se fala de 400 mil productores brasileiros que entraram nessa década 400 mil na zona fronteriza muitos de eles pequenos produtores de uma lógica farmer produtores de soja com os novos insumos e a mecanização são os que hoje se denomina brasileiros em Paraguai e bom aí se dá toda uma dinâmica de cambio no modelo productivo o que comentava de os latifundios extractivos hacia a agricultura mecanizada em grande medida de mão da migração brasileira de produtores e de empresas brasileiras nesses anos Itaipu se construiu no mesmo período na frontera com o Brasil para o desenvolvimento fundamentalmente industrial do polo industrial de São Paulo o tratado de Itaipu perjudica enormemente ao Paraguai o Paraguai cedido o território o rio e recebeu muito em termos econômicos de Itaipu por o tratado mesmo Paraguai não pode vender a electricidade a terceiros países su excedente energético porque Paraguai usa só o 10% da energia Itaipu que lhe corresponde o resto o cede obrigatoriamente ao Brasil a um preço que podemos dizer de costo não a um preço de mercado sino a um preço ínfimo para Paraguai representar muitas perdidas econômicas pero foi um tratado firmado por dictaduras militares e favorável ao desenvolvimento econômico do Brasil em compensação generando uns poucos ricos no Paraguai de la mão de Stroessner e do entorno político empresarial de Stroessner e e e essa vinculação com a economia brasileira se vai profundizar nada mais nas últimas décadas hoje a produção de soja é hegemonizada por produtores brasileiros em grande medida não totalmente há também produtores paraguaios há menonitas mas uma grande parte vários terratenientes em Paraguai são brasileiros importantes por exemplo Tranquilo Favero se chama um que se considera o maior terrateniente individual em Paraguai Favero e é um brasileiro que chegou ao Paraguai nos anos 70 e que hoje dia tem como 150 mil hectares aproximadamente no país o segundo eje econômico é a carne e a carne é um oligopolio de frigoríficos brasileiros dos cinco maiores frigoríficos que controlam a exportação da carne quatro são de capital brasileiro e depois isto se vai repetindo em outros sectores como o financiero a maquila a atividade ilícita o narcotráfico entre outros bom vinculo esa pergunta com a de Daniela que perguntava sobre a maquila e que se se ha vendido o programa de maquila como programa de industrialização do país e é é a atualização do discurso histórico de que a inversão extranjera é a única que vai venir a desenvolver o país este discurso em Paraguai tem 150 anos desde a posguerra do 70 quando se vendieron as tierras públicas o discurso era solamente a inversão extranjera vai poder traer os recursos o capital a tecnologia necessária para desenvolver o país quando asumiu Stroessner a mesma coisa em 55 se aprueba uma lei de atração de inversão extranjera e outras tantas durante as últimas décadas mecanismos de atração a inversão extranjera para o desenvolvimento para industrialização para transferência de tecnologia é a eterna venta de humo de que Paraguai vai seguir o caminho ao desenvolvimento a modernidade a industrialização seguindo o caminho que han seguido os países desenvolvidos la maquila se desenvolve no marco de esse discurso lógicamente não tem nenhuma possibilidade real de desenvolver o país é um modelo de explotação de la mano de obra barata de la electricidade barata digamos en Paraguai e de os bajos impuestos que existen aqui pero cualquier crisis como la actual genera que estas maquilas se cierran se van se termina e en términos laborales no é significativo o sea las maquilas no emplean a más del 3 o 4 por ciento de la población económicamente activa si hay algún interesado en Paraguai hay un joven estudioso del tema de la maquila que se llama Alan Fretes se puede hacer el vínculo con él ahora mismo está en México haciendo su posgrado entonces por ahí no hay por ahí no va ningún desarrollo nacional también Rodrigo preguntaba sobre Lugo en comparación con Mujica el progresismo uruguayo o la izquierda uruguaya y la paraguaya Lugo no completó el mandato no no soportó cuatro años de gobierno por la forma como surgió surgió de la coyuntura en ese momento del hastío hacia el partido colorado del cansancio el desgaste de la pobreza de la marginación existente y del contexto regional de gobiernos progresistas pero Lugo no tenía partido propio no tenía una acumulación política propia no tenía fuerza de masas no tenía un proyecto político claro más que una alternancia política y cierta democratización del estado y ciertos derechos garantizar ciertos derechos como el de la salud entonces fue un gobierno de hecho era solamente como señala en el chat Carmen Castillo una compañera del bañado aquí en Paraguay era solamente poder ejecutivo Lugo no tenía gente en el congreso o sea tenía un uno o dos congresistas y no tenía ninguna incidencia en el poder judicial ni en los medios de comunicación era un gobierno muy débil por esas características apoyado por gran parte de la izquierda pero no por toda la izquierda paraguaya tampoco entonces las contradicciones del proceso ciertas medidas que tomó el gobierno Lugo en relación al tema de la tierra el tema ambiental algunas insinuaciones apenas de ciertas políticas generaron una reacción muy fuerte de la derecha histórica que conservaba su poder intacto lógicamente el modelo extractivo no se tocó el poder de los medios de comunicación no se tocó y bueno eso generó la reacción del partido colorado y partido liberal que terminaron con el con el gobierno Lugo y la el relanzamiento de los gobiernos colorados desde el 2013 con con un impulso nuevo por el desgaste de esos cuatro años de progresismo que no lograron constituirse en el imaginario como una alternativa real viable la derecha logró colocar que bueno era más de lo mismo con poco de nuevo y bueno rápidamente eso fue sustituido por nuevos gobiernos de derecha y finalmente para no extenderme más Fabio Luis pregunta sobre la lucha campesina que en Paraguay es muy vigorosa es muy importante la cultura campesina también el guaraní la solidaridad la producción agrícola la vida de campo es muy significativo y pregunta Fabio como esto no se organiza como la propuesta de modos de vida indígena en la dinámica del buen vivir como se ve en el mundo andino de Bolivia Ecuador principalmente la población indígena perdón campesina paraguaya es muy numerosa es 35% de la población la población indígena en Paraguay es minoritaria es el 1% de la población la población campesina tiene mucho de indígena en su cultura en su lengua en su forma de vida en su producción en su alimentación en el trabajo de plantas medicinales de diferentes cultivos de la cultura alimentaria hay una vinculación cultural y económica con los pueblos indígenas en la práctica la práctica de la solidaridad la reciprocidad del trabajo colectivo la minga el apoyo mutuo eso es muy vivo en las comunidades campesinas y es un rasgo también de las comunidades indígenas o sea hay cercanía y en los asentamientos campesinos existe una vida comunitaria muy fuerte un espíritu de lucha colectiva que tiene directa relación con el buen vivir histórico de los pueblos originarios el pueblo campesino mayoritariamente no es individualista ni competitivo quiere tierra para producir y reproducir su vida familiar y comunitaria el pueblo campesino no busca tierra para acumular para enriquecerse y extender su producción territorial el campesino tradicional paraguayo queda en sus 5 hectáreas o 10 hectáreas de tierra desarrollando su forma de vida allí y en su comunidad entonces hay mucho parentesco con las formas de vida indígena en esto hay mucha cercanía y yo veo que la las comunidades campesinas son realmente una alternativa económica política social cultural con mucho de 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 vivencia indígena incorporada para para la realidad paraguaya actual o sea la construcción de la soberanía alimentaria es posible a partir de esas comunidades y muchas otras cosas verdad yo tengo un pequeño librito sobre este tema del buen vivir pensado desde estas comunidades indígenas campesinas en Paraguay si si quieren leerlo o revisarlo que se llama tereré yere tiene el nombre de la ronda del tereré del compartir colectivo que se da y bueno es una referencia bibliográfica sobre esa temática bueno me quedo por ahí compañeros compañera les cedo la palabra daniela tiene el micrófono apagado sí bueno repasando entonces para el Raúl para poder seguir respondiendo las preguntas bien hay varias preguntas la influencia del Brasil en Uruguay históricamente no era importante a independencia las luchas de Artigas que fue nuestro herói de la lucha independentista era una lucha anti brasileira porque Brasil invadió Uruguay o Brasil independiente a influencia del Brasil en Uruguay comenzó con una maciza inversión en la industria frigorífica y otras industrias del país pero no es una influencia cultural y política importante hasta ahora de la Argentina por proximidad con Buenos Aires por lengua por proximidad económica era importante la relación con la Argentina ahora es más fraca es más equilibrada con el Brasil pero es una influencia nueva relativamente nueva la pregunta sobre la agenda de derechos de Mujica es interesante porque es una cuestión que es una agenda de derechos muy avanzada aborto maconha matrimonio igualitario y así en un país que tiene costumbre que tiene tradición de derechos el derecho al divorcio a separación del casal en Uruguay ¿sabes de qué año es? 1914 no sé Brasil pero en 1914 se aprova la ley del divorcio en Argentina es 70 años después 60 y tantos años después esa era la tradición de Uruguay una importante agenda de derechos pero el problema es que tiene derechos muy avanzados en una estructura produtiva primaria extractivista agroexportadora eso es el ruido el problema del Uruguay yo defiendo completamente la agenda de derechos pero me gustaría que Mujica también tuviera una política económica diferente él en un momento dijo que debíamos hacer un monumento a soja porque exportación de soja trae mucho dinero y así Mariana escribe que el derecho al divorcio en Brasil llega en 2006 apenas casi un século después de Uruguay en 1977 dice Gilberto en todo caso mucho después del Maracaná 50 no no importa es un trauma que tenemos nosotros uruguayos con el fútbol también los brasileños pero es importante decir que Uruguay tiene una larga tradición de derechos Mujica también intentó instalar la primera grande minera en Uruguay minera de ferro pero la movilización popular derrubó esa iniciativa afortunadamente ese es el problema para mí de Mujica usted preguntaba el movimiento la transición hegemónica mundial es el impacto de la COVID para mí el impacto de la COVID es que aceleran más de prisa la transición los países de Ásia no solo China Corea del Sur Taiwán Japón tuvieron un combate mucho más exitoso frente a la pandemia que los Estados Unidos y la Unión Europea la reabertura de la economía asiática es mucho más rápida que en otros países y creo que la transición hegemónica va muy muy rápido en ese momento eso no quiere decir voy a aclarar eso que que a hegemonía chinesa sea mejor que la hegemonía americana hay otras características pero la sociedad chinesa es una sociedad patriarcal vertical no colonial en su tradición pero no sé en América Latina los investimientos chineses son muy 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 focados en el extrativismo Fábio habla de la super explotación en Uruguay en los moldes de la idea de Ruy Mauro Marini es una pregunta difícil pero para mí la idea de Marini está muy ligada a una formación social muy cerrada no Brasil no sé exactamente como eso sería pero hay otras preguntas en los comentarios carol pregunta sobre Uruguay como paraíso fiscal sí Uruguay siempre fue un paraíso fiscal y con el gobierno de la ampla eso tuvo un cambio interesante pero ahora con este gobierno de la derecha está flexibilidad es más flexibilidad las obligaciones del sistema financiero y creo que ellos gustarían de revivir el paraíso fiscal pero no sé si tendrán capacidad porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario o FMI no gustan de ese paraíso la inmigración la idea de inmigración fue siempre importante para las élites uruguayas bajo frente amplio ya comenzó una política de facilidad a los inmigrantes pero con este gobierno de la derecha la idea es la inmigración de las élites argentinas a punta del este porque esa idea del paraíso fiscal para las élites argentinas es interesante es importante acredito que se va aprofundar ahora va a ser más inmigrantes de las élites también por la primera vez tenemos una fuerte inmigración de Venezuela de Cuba básicamente Venezuela y Cuba fuerte inmigración Gabriel pregunta la diferencia entre la derecha y la izquierda en la política económica no es muy importante la idea del sistema produtivo extrativista es igual creo que no será muy diferente pero es diferente la idea de los derechos laborales la idea de la tercerización pero el sistema produtivo la política económica no es muy diferente no creo que sea muy diferente pero sí la cuestión de la legislación para los trabajadores de la Fábio pregunta ¿cuáles serían las luchas hoy en Uruguay? eso es muy interesante en este momento tenemos en Uruguay un movimiento sindical como dije fuerte importante pero sin capacidad de movilización algunos sindicatos están en la calle principalmente los educadores pero también tenemos que existe una emergencia del pueblo de los bueyros populares en este momento en Uruguay tenemos 500 panelas comunitarias en Montevideo son 400 panelas comunitarias eso es increíble donde están las panelas en las periferias urbanas y en la clase media empobrecida yo mañana tengo un conversatorio en una palestra en un bueyro popular en un asentamiento donde hay dos panelas comunitarias as panelas comunitarias son muy diversas algunas tienen autonomía tienen alimentos de pequeños comercios o de las familias que llevan una papa una zanahoria una cosa así cada una muchas panelas comen 150 200 personas estamos hablando de que puede haber cerca de 70 80 mil personas que comen en panelas comunitarias no sé si el nombre correcto es panela pero comprende hoy las comunitarias en Uruguay estamos hablando de casi 8 o 9 por ciento de la población de Montevideo mucho más del dinero de la comida de los alimentos que da el gobierno mucho más eso es auto organización popular en algunos casos con apoyo sindical no muchos pero existe apoyo sindical en otros un club popular del barrio que abre las portas para la panela comunitaria pero no son panelas de los partidos no son panelas de los sindicatos no son institucionales son panelas que surgieron espontáneamente esta es una parte importante para mí del futuro y otra es que en este momento hay ocupaciones de tierra periferia urbana para moradía también es visto eso en Temuco en el sur de Chile que tiene 49 ocupaciones de tierra en la periferia urbana para moradía y también panelas comunitarias pero esto está hablando de que el movimiento de los más pobres que luchan por la sobrevivencia por la comida por lo más elemental finalmente Mariana pregunta como veo la victoria de los partidos de derecha en Uruguay era inevitable porque 15 años de frente ampla provocaron casos de corrupción no tal grande como Lava Jato y todo esto del Brasil pero casos de corrupción casos de cuadros del gobierno que están siempre en la superestructura del poder mudan de un ministero a otro a una secretaria y así eso es poco interesante para la población en Uruguay pero creo que el cambio fundamental es que en los últimos años del gobierno del Frente Amplio ingresó algo así como el comando vermelo en Uruguay realmente ingresó el comando vermelo pero tiene un crecimiento importantísimo de violencia y de narcotráfico ¿Por qué? Bueno para mí no sé para ustedes el crecimiento del narco y de las milicias tiene relación con la estructura produtiva cuando usted tiene una estructura produtiva que la mitad de la población no tiene trabajo no tiene informalidad no tiene futuro un niño de 15 años en la favela no tiene futuro ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el tráfico? Eso es terrible y creo que la continuidad del modelo extractivo en Uruguay fue una de las razones del deterioro del Frente Amplio no quiere decir que la derecha va a cambiar eso para nada pero el desgaste del Frente Amplio era importante quiere decir que el Uruguay tenía agua purísima usted bebía agua de la caneta maravillosa ahora todas las fuentes de agua de Uruguay están contaminadas por el glifosato eso es la consecuencia del extrativismo no sé si hay alguna otra pero muchas gracias Professor Raul, deixa eu, então, só emendando nesse tema que você estava falando Bruno Ribeiro perguntou se a gente já pode ver impacto econômico Relacionado à legalização da maconha no Uruguai Então, você comentou um pouco sobre a criminalidade E eu queria saber se tem isso E aí, se você quiser também fazer suas considerações finais Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas Depois a gente faz mais algumas perguntas para o Luiz E pede para ele fazer as considerações finais também Eu posso deixar meu mail para as pessoas O impacto econômico da legalização da maconha é mínimo Por quê? Porque quando o debate da maconha Isso é interessante para a ideia soviética da sociedade A ideia do governo do Frente Amplio era que o Estado faz a plantação da maconha E a distribuição da maconha Havia outra ideia que finalmente foi aceitada, mas não era inicialmente o que defendia o Frente Amplio Que era cada família, cada pessoa pode ter na sua moradia quatro plantas de maconha Não mais legalmente Isso é muito mais interessante que o Estado planta e reparte a maconha Não? Bom, essa não era a ideia inicial, mas funcionou O impacto da maconha é marginal Completamente marginal Oswaldo faz a pergunta do turismo social como saída liberar de produção para o país Não sei O turismo agora é fortemente mercantil Temos os cruzeiros gigantes com milhas de famílias, de pessoas Quatro, cinco mil pessoas Mas não tem experiência Eu não tenho De turismo social Gostaria de que tivesse Existe um turismo pequeno de pessoas De casais, de pessoas sozinhas Ou grupos de amigos que fazem turismo Mas não sei se isso será possível nos próximos anos no Uruguai E finalmente dizer Tem mais? Sim Sim, sim Não, já aproveitando, enganchando, aproveitando Tem mais uma questão aqui sobre o que passou com os povos indígenas no Uruguai Os povos indígenas do Uruguai foram exterminados completamente quando a república Quando 1830 Em Uruguai havia um setor dos guaranias que éramos charruas Que eram poucos, porque a população era pouca E eles se integraram O exército de Artigas, o exército libertador de Artigas Tenia três componentes Tenia criolhos Tenia negros, pretos E indígenas Os indígenas acompanharam Martigas Até o seu exílio no Paraguai Também os negros E hoje temos nos censos da população Um 2% que se autodefinem como indígenas Ou filhos de indígenas É um 10% que se definem afrodescendentes Ou seja, pretos, negros Isso é a realidade atual Mas os indígenas foram exterminados no Uruguai Foram muito poucos os sobreviventes E os últimos foram levados até França Para colocá-los na exposição universal no ano 1870 E assim em Paris Em prisões com vista ao público terrível Foram os últimos caciques do Uruguai Certo Muito obrigada, professor Raul Muito rica a sua exposição A disposição A resposta das perguntas Foi um grande prazer aqui Ouvi-lo Rodrigo, a gente ainda tem algumas questões Professor Luiz Obrigado Uns minutos mais 10, 15 minutos E depois tenho outra conferência Obrigado Sim, ele já emendou uma antes Para essa e já vai para outra Muito obrigado pela presença, professor Raul Obrigado a vocês Muito obrigado Bom, Luiz Eu queria perguntar mais um Ah, tem uma pergunta aqui do Rafael Que é sobre a soja Do Paraguai Que não vai direto para a China O Paraguai é grande importador da China Mas não vende seus produtos para lá Ele queria que você falasse um pouco sobre isso Passa pela Argentina Essa venda da soja Para chegar lá na China E eu queria perguntar O Paraguai agora entrou nessa No que ele está chamando de quarentena inteligente Que é um processo de abertura econômica Aqui no Brasil A gente Você com certeza está acompanhando A postura do nosso governo Foi de não As medidas Assim Entre Estados e União Estão um pouco conflituosas E a gente vê que no Paraguai Desde o começo da pandemia Já houve uma postura do governo De colocar um toque de recolher De obrigar Que seja cumprido o isolamento social E agora já está nesse momento De etapas da quarentena inteligente De retomada Queria saber como é que você avalia A postura do governo Frente a essa situação Que a gente está vivendo Bem Sim A primeira pergunta De Rafael A soja É um negócio transnacional É um negócio Manejado por transnacionales Então Muitos movimentos De a soja De a exportação De a industrialização São processos De estas empresas Ou processos parciales De exportação De movimento De GIL De ADM Entre Asunção Buenos Aires O porto La Paloma Em Uruguai Ou portos brasileiros Também As estadísticas Muitas vezes São engañosas Muita soja paraguaya Sai por Argentina E por Uruguai Mas São pontos intermedios Porque o destino final En realidade É China É Europa Ou países asiáticos O 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 Asiáticos Principalmente China El Paso Por Uruguay Por Brasil Por Argentina Son pasos En tránsito En Esa Cadena Mundial Manejada Por las Transnacionales Entonces En Algunos Informes Aparece que La Mayor Parte De La Soja Paraguaya Tiene Destino Uruguay Y Argentina Cuando Que Esos Son Movimientos De Tránsito Camino Hacia Asia Donde Cual Es El Destino Final O Europa En Cierta Medida También La Segunda La Cuarentena Inteligente En Paraguay Se Inició Hace Unas Dos Semanas El Acierto Del Gobierno Paraguayo Fue Decretar La Cuarentena El 11 De Marzo Por Las Precariedades Del Sistema De Salud Pública Que Yo Había Comentado Entonces Se Hizo Dos Meses De Aislamiento Muy Fuerte Una Política Restrictiva Muy Fuerte De Movimiento De Militarización De Las Calles De Controles Policiales Para Evitar El Movimiento Normal Habitual De Personas Entonces Fueron Dos Meses De Aislamiento Bastante Importante Lo Cual Tuvo Una Repercusión En Una Leve Expansión De La Enfermedad De La Pandemia En Paraguay Estamos Cerca De Los Mil Casos De Personas Confirmadas Deben Ser Más Por El Tema De Los Tests Que Bueno No Se Hacen Suficiente Cantidad De Estudios De Análisis Pero Sigue Siendo Una Cantidad Baja Y Bueno Por Los Problemas Económicos De Trabajo De Presión Del Sector Empresarial Esto Se Empezó A Flexibilizar Con Dos Semanas Atrás Y Bueno Empieza A haber Un Movimiento No Todavía Normal De Actividades Económicas Si En Varios Sectores Ya Se Está Normalizando Supermercados Ciertos Negocios Y Otros No Todavía No Hay Escuela Todavía No Hay Universidad No Hay Eventos Religiosos Políticos Deportivos Todavía Eso No Está Habilitado Y Parece Ser Que En Estos En Estos Últimos Días Parece Ser Según Los Datos Que Se Está Acelerando La La Expansión De La De La Enfermedad De La Pandemia Empiezan A Haber Más Casos Más Números De Infectados En Paraguay Muchos Muchos De Donde Hay Una Gran Migración Paraguaya De Trabajadores En Brasil En Argentina Pero Gran Parte De Los Casos Viene En Esta En Esta Pandemia De Brasil De Los Casos Confirmados Todavía Paraguay Tiene Una Política De Fronteras Cerradas Se Está Ingresando Con Muchas Restricciones Al País Y La Gente Que Entra Tiene Que Hacer 15 Días De De Cuarentena En Un Local Determinado Por El Ministerio De Salud Entonces Hay Una Presión Por Flexibilizar Esto Por El Problema Social Económico Y La Necesidad De Trabajo O De Alguna Actividad Económica De La Gente Pero Ya Hay Voces De Alerta Del Ministerio De Salud De Que Por Lo Que Se Está Viendo Parece Que Vamos A Tener Que Retroceder A Una Nueva Situación De Cuarentena De Aislamiento Porque Hay Indicios De Que La La Situación Se Va Descomponiendo Rápidamente Entonces Todavía Está En Evaluación En Discusión Pero Otro Tema Interesante Es La Pandemia Agudiza Las Contradicciones Económicas Sociales Políticas Entonces Se Presenta Esto Es Una Crisis Es Una Oportunidad De Cambio Hacia Dónde Cambiamos Hacia Volver A Lo Mismo De Antes O O sea No Cambiamos Y Reactivamos La Economía Extractivista Neoliberal Que Es El Discurso Lógicamente Del Sector Empresarial Y Político Dominante O Cambiamos Hacia Otro Estado ¿Verdad? Hacia Expandir El Estado Los Servicios De Salud Educación Los Impuestos Aumentamos Impuestos Generamos Mejores Condiciones Para la Producción De Alimentos Agrícola Bueno Hay un Debate La Derecha Política Y Empresarial Ya Colocó Como Salida De La Crisis La Reforma Del Estado O sea Convocar A Una Reforma Del Estado Que Ellos Equiparan A Achicamiento Del Estado O sea Para Sostener El Endeudamiento Extraordinario Que Hoy Se Está Haciendo Y Pagar Ese Endeudamiento Hay Que Achicar El Estado Hay Que Reducir Cortar Salarios Cortar Cargos Un Estado Más Neoliberal De Lo Que Ya Es De Hecho El Estado Paraguayo Débil Fragmentado Pequeño Incapaz De Garantizar Derechos Esa 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 Y Está Instalado El Proceso De Reforma Del Estado Con Propuestas De Leyes En Esa Organizaciones Populares Partidos De Izquierda Discutiendo Sobre Otras Salidas Reforma Tributaria Aumento De Impuestos Necesidad De Garantizar Salud Pública E Educación De Calidad Otros Discuten Cómo Incidir En El Modelo Productivo Cómo Vincular Las Ollas Populares Urbanas Estas Experiencias Tan Expandidas En El País Con Cómo Vincular Esta Experiencia De Consumo De Alimentos Urbano Con La Agricultura Campesina Que Puede Proveer Alimentos De Insumos A Esas Ollas Populares Pero Bueno Son Iniciativas Sin Mucha Fuerza Todavía Iniciativas En Debate Que No Pesan En El Debate Político Nacional Con La Fuerza Que Requiere Para Poder Imponerse Como Un Proceso De Cambio Real En Esa Dirección Hoy Día Tenemos La Crisis La Pandemia Y Una Salida Orientada Hacia Una Mayor Mayores Ajustes Al Estado Lo Cual Solamente Va A Profundizar Las Históricas Desigualdades Y Los Problemas De Empleo De Alimento De Seguridad De La Población Pero La Salida Alternativa Están En Discusión Y En Articulación De Actores Pero Sin El Peso Necesario Para Ir Haciéndose Realidad En La Sociedad Paraguaya O Som O Som O Som Uma Últimos Comentários Então O Fábio Maldonado Está Perguntando Está Pedindo Professor Luiz Para Você Comentar Sobre As Potencialidades De Lutas Sociais No Paraguai Na Atualidade Acho que o Rodrigo Também quer Fazer Uma Pergunta Que Tem A Ver Com Atualidade Sim Eu Queria Que Você Falasse Um pouco Sobre O Conflito O Problema Que Houve Recentemente Que Quase Levou O Presidente Benítez Ao Impeachment No Paraguai E Comentar Se Dá Para Se É Visível Do Paraguai A Relação Do Atual Governo Com Governo Bolsonaro Como Que Essa E Também Se Possível Falar Um Pouco Da Agenda De Lutas Do Paraguai Vinculada A Renegociação Dos Contratos Da Itaipu Feito Lá Atrás Com Lula E Entre Lula E Lugo Sim Bem Bueno Relaciona Lo De Fabio La Potencial De Lucha Social Paraguai Hay Várias Luchas Sectoriales Históricas E Actuales La Lucha por La Tierra En Paraguay Es Neurálgica Es Estructural En El Campo Y En La Ciudad Históricamente La Lucha Principal En Paraguay Fue La Lucha Campesina La Lucha Por La Tierra La Ocupación La Conquista De Asentamientos Hoy en Día Existen Una Gran Cantidad De Asentamientos Campesinos Que son Resultados De La Lucha No De La Política Pública Ni De La Habilitación Oficial De Colonias Sino De La Ocupación En La Lógica Que Conocemos De Represión De Disputa De Asesinatos Pero Esa Lucha Por La Tierra Sigue Existiendo Hoy Porque Como le Decía Paraguay No Tiene Un Sector Industrial Importante Mantiene Una Población Rural Muy Importante 35% De La Población Mayoritariamente Campesina Entonces Es Muy Viva Esa Disputa Por La Tierra Contra La Soja Contra Las Estancias Ganaderas Y Últimamente También Con El Narcotráfico Ahora Que Va Creciendo En Las Últimas Décadas La Lucha Urbana Por La Tierra Se Constituyó En Otro Eje Importante De Lucha Los Sin Techos Sin Vivienda Por El Aumento De La Especulación Inmobiliaria Los Negocios Inmobiliarios Urbanos Se Crecieron Mucho En Los Últimos 15 Años Generando Precios Muy Caros De La Tierra Urbana De Los Alquileres De Las Viviendas De Las Casas Todo Muy Costoso Y El Efecto Expulsor Siempre De La Actividad Inmobiliaria Generando Bueno Esta Demanda Y Esta Lucha Que Se Va Dando En Los Alrededores De Las Grandes Ciudades En Paraguay Principalmente Asunción Donde Existe Algo Así Como 500 600 Asentamientos Populares De Urbanización Popular Con Mucha Dificultad Bueno Hay Diversas Luchas La Lucha Feminista La Lucha Estudiantil La Lucha De Los Trabajadores De Los Sindicatos Lastimosamente En Paraguay No Hay Una Tradición Unitaria En El Sector Sindical Tenemos Muchas Centrales Sindicales Al Contrario De La Experiencia Uruguaya De Una Central En Paraguay Hay Varias Centrales Sindicales Y Muchas De Ellas Muy Desprestigiada Por Cercanía Con Con El Gobierno Por Negociaciones No Favorables A La Clase Trabajadora Pero Hay Sectores Sindicalizados También Luchando Por Mejores Condiciones Laborales Contra Despidos Arbitrarios Contra Falta De Pago De Salarios Que Se Está Dando En Esta Pandemia Hay Esfuerzos Ahí También Lo Mismo En Sector Estudiantil Por Una Mejor Educación Y Otro Otra Lucha Importante Es por La Energía Eléctrica Por La Soberanía Hidroeléctrica Y La Renegociación De Itaipú Un Poco Esto Que Preguntaba Rodrigo Recién Paraguay Salió Perdiendo Mucho De Itaipú Y 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 Términos Del Acuerdo Con Ambos Países La Mayor Parte De La Energía Siempre Benefició Al Brasil Y A Argentina En Estas Dos Represas A Cambio De Cierta Discrecionalidad En El Manejo Financiero Económico De Las Entidades Lo Cuál Generó Mucha Corrupción Y Y Y Bueno Mucho Beneficio Para Los Actores Políticos Que Gestionaban Estos Estas Estas Hidroeléctricas Del lado Paraguayo Y Y En El 2023 Se Renegocia El Tratado De Itaipú Se Cumple En 50 Años Del Tratado Y Se Renegocia Los Términos Paraguay Quiere Recuperar La Soberanía Hidroeléctrica Como País Al Brasil O Prefiero Exportarle A La Argentina O A Bolivia O Al Uruguay El Problema De La Deuda Itaipú Es Otro Tema Itaipú Debe Mucho Dinero Y Es Una Deuda Fraudulenta Es Una Deuda Que Ya Fue Pagada Y Entonces Hay Varios Elementos Ahí En La Agenda De La Lucha En Torno Itaipú Es Una Lucha Que Aglutina A Bastantes Sectores Urbanos Rurales Estudiantiles Sindicales Políticos Y Va a Marcar También Agenda De Aquí Al 2023 De Hecho El Año Pasado Ya Se Dio Un Un Una Lucha Por Esta Un Acuerdo Entre El Gobierno De Mario Abdo Benítez Con El Gobierno De Bolsonaro Un Acuerdo Que Beneficiaba Más Nuevamente Al Brasil Tenía Que Ver Con La Venta De De La Energía Del Excedente De La Energía Paraguaya Al Brasil En Estos En Estos Años De Aquí 2020 Al 2023 Y Donde Las Condiciones Nuevamente No Eran Favorables Al Paraguay Eso Salió A La Luz Pública Y Generó Una Una Lucha Interesante Y Finalmente Ese Acuerdo Fue Fue Cancelado Pero Hay Una No Hay Una Claridad En Torno A La Renegociación Sigue Habiendo Una Política Muy Autoritaria Digamos Del Gobierno De Mario Hablo Que Tiene Cercanía Con El Gobierno De Bolsonaro Tiene Afinidad Política Y Económica Entonces Esto Esto va a marcar Parte De La Agenda Política De Aquí Al 2023 En El Caso Paraguayo Con Con Mucha Fuerza Itaipú Es Una Es Una Entrada Significativa De Recursos Al Paraguay A pesar De Las Condiciones No Favorables Por El Peso De La Economía Paraguaya Y De Los Bajos Impuestos Del Estado Lo Lo Que Entra A Tra De Itaipú Y Y Y La Otra Empresa Son Significativos Para El Presupuesto Público Del Estado Paraguayo A ver Un Poquitito Creo Creo que Eso Era Las Preguntas Compañeros Compañera Sim Muito 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 Obrigada Você Recebeu A gente Muito Bem Lá No Paraguai No Ano Passado E Agora Veio Aqui Falar Com A gente Também Eu Acredito Que É Isso Muito Obrigada Mesmo Pela Participação Não Sei se Rodrigo Quer Comentar Mais Alguma Coisa Não Não Também Estou Satisfeito Achei Muito Legal A participação Tanto Do Raul Quanto Do Luiz Muito Obrigado Mais Uma Vez Espero Que A gente Continue Em contato Principalmente Em relação A essa agenda Que nos Foi Passado No Paraguai Sobre A questão De Itaipu Até 2023 Acho Que a gente Tem muito Que Conversar Brasil E Paraguai Sem ser Por cima Como Vem Sendo Feitas Essas Conversas Mas Entre Os Povos Que Lutam Entre Movimentos Sociales E Políticos Paraguaios E Brasileiros Hay Uma Relación A través De Diferentes Espacios De La Vida Campesina A Nivel Sindical Também A Nivel De Partidos De Izquierda Também Hay Diálogos E Puentes Interesantes Entre Paraguai E Brasil Que Requieren Dinamizarse E Acercar Acercar Más Nuestras Nuestras Luchas Visto Hay Una Pregunta De Lorena Isa Un estudiante Brasileña Que Conocí Aquí En Paraguay Sobre La Forma O sea El peso Que Tienen Las Formaciones Sociales Pre Existentes En La Crisis Actual De Nuestros Países En El caso Paraguayo Es Radical Es Muy Notorio Como La La Estructura Agraria Latifundista Que Se Constituyó En El Desarrollo Liberal Del Paraguay Esas Raíces Son Las Que Hoy Están Vigentes Modelo Agroexportador Paraguayo La Continuidad Histórica Es Muy Fuerte Es Muy Clara El Estado Oligárquico También Formado En La Postguerra Y El Mismo Estado Oligárquico Vigente En La Actualidad Cobrando Bajos Impuestos A Los Empresarios Permitiendo La Deforestación Y La Destrucción Ambiental Permitiendo La Violación De Los Derechos Laborales Entre Otras Cuestiones Y Un Comentó Raúl El Tema De La Ilegalidad Del Tráfico Del Narcotráfico Que Ha Crecido Mucho En Uruguay Y En Paraguay Con Muchísima Fuerza En Los Últimos Años Es La Respuesta A La Crisis Del Capitalismo Actual Que No Tiene Por Un Lado Empleos Oportunidades Para Las Mayorías Empobrecidas Pero Por Por Otro Lado Tampoco Tiene La Capacidad Suficiente El Capitalismo Actual De Reproducir El Capital Concentrado En El Sector Empresarial O Sea Hay Una Sobre Acumulación De Capital Gigantesca A Escala Mundial Que Gran Parte No Se Puede Reproducir Por La Vía De La Reproducción Ampliada Del Capital Entonces Se Desvía A Los Negocios Ilícitos El Narcotráfico El Tráfico De Personas El Tráfico De Armas Un Montón De Negocios Que Son El Complemento A La Economía Entre Comillas Legal Del Capitalismo Que Se Complementa Con Una Economía Ilegal Creciente Por La Imposibilidad Capital De Reproducirse En Esferas Legales O Normales De La Dinámica Capitalista Entonces Así como En México Vimos En Las Últimas Décadas En Nuestros Países También Fogoneada Impulsada Alimentada Por Esta Crisis Actual Que Golpea Tanto A La Clase Trabajadora Como Complejiza Y Dificulta La Propia Reproducción Del Capital Concentrado Por Tres Décadas De Neoliberalismo Desculpa Dentro Disso Que Você Está Falando Luiz Tem Como Você Explicar Porque Eu Vocês Falaram No Paraguai Para A gente Sobre O tema Mas Eu Eu Não 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 Como Funciona Essa Coisa Do Narco Ganadeiro Que Parece Que São Brasileiros Também Que Está Vinculado Que Usa Parece Que É Uma Fachada Poderia Só Explicar Esse Mecanismo Já Me Haces Recordar Para Los Interesados Hay Una Página Que Crea De Investigación Creada Desde Brasil Que Se Llama Ollo Dos Ruralistas Que Hizo Una Investigación Sobre El Vínculo De Productores Brasileños Ganaderos Sojeros Con Paraguay Cerratenientes Ollo Dos Ruralistas Es Una Página Web Donde Hay Muchos Datos Sobre La Relación Brasileña Y Paraguaya En El Terma De La Tierra Y La Producción Esto Que Decís De Los Narco Ganaderos Tiene Que Ver Con Esta Dinámica Legal E Ilegal Del Propio Capitalismo Tiene Su Faceta De Actividades Legales Y También Las Empresas Los Ganaderos Los Ojeros Tienen Sus Actividades No Visibles No Legales Muchas Veces Entonces Tenemos Territorios Que son Territorios De Estancias Ganaderas En Diferentes Regiones Del País En Amambay Cerca De La De La De Frontera Con Brasil En Concepción En El Chaco Paraguayo Donde También Se Realiza Narcotráfico Donde Hay Pistas De Aviación Clandestinas Y Se Realiza Al Amparo De Una Actividad Legal Se Realizan También Actividades Ilegales Es Algo Similar A Lo Que Sucede Con El Sistema Financiero Bancario Tiene Todas Sus Actividades Legales De Préstamos Tarjeta De Crédito Ahorros Y También Lava Dinero De Actividades Ilegales Entonces Hay Una Doble Dinámica Que Se Desarrolla Por Nuestro Carácter Atrasado Dependiente Por La Situación De Crisis Que Hace Que Esta Dinámica Se Combine Con Mucho Mayor Frecuencia Cada Vez Entonces De Ahí Sale Un Poco Esto De Los Narcoganaderos En Paraguay Se Habla Mucho De Narcopolítica También O sea También Hay Influencia En Congresistas En Jueces Del Narco Muy Fuerte Y Bueno Es Una Realidad Que En Paraguay Al Menos Era Un Problem Muy Fronterizo En Los Años 90 80 El Narcotráfico En Paraguay Estaba Focalizado En Pedro Juan Caballero Una Ciudad Fronteriza Con Brasil Capitán Vado Otra Capital Fronteriza Con Brasil Y Esa Zona Pero En Los Últimos Diez Años Ya Se Expandió Y Ya Es Una Realidad En Todo El Territorio Nacional En Las Cárceles Masacres En Las Cárceles Una Fuerte Presencia Del Primer Comando Capital Del Comando Vermello Y Bueno Es Una Realidad Que Cuesta Mucho Separar Lo Legal De Lo Ilegal O El Actor Legal Del Actor Ilegal Por Ahí Un Poco Va Esta Y Los Partidos Políticos Conservadores Partido Colorado Principalmente Está Inficionado Por Estos Actores De Una Manera Determinante En Los Niveles Más Elevados De Dirección Del Partido De Gobierno El Propio Presidente Anterior El Propio Presidente Anterior Cartes Estuvo Denunciado En Varias Investigaciones Por Este Tema De Pistas Clandestinas De Cuestiones Vinculadas A Esto Certo Uma Questão Que Nós Não Abordamos Que Foi Colocada Ali No Chat Também É Sobre A Influência Do Exército Del Pueblo Paraguacho Na Luta Campesina Mas Antes Não Sei Se Você Quer Fazer Algum Comentário Sobre Isso Luiz Mas Antes O Professor Raul Zibek Voltou E Ele Vai Comentar Sobre Uma Questão Que Apareceu Aqui No Debate Também Então Vou Convidar Ele Para Fazer Esse Comentário Luiz Depois Se Você Queria Apagado A Câmara Primeiro Quero Fazer Uma Desculpa Damian Torco Eu Eu Quise Dizer Que Não Existiam Povos Indígenas No Uruguai Possivelmente A fala Assim Em português Foi Um Erro Da Minha Parte Me Desculpo Existe Existiu Uma Política De Exterminar O Genocídio Contra Os Povos Indígenas Claramente No Ano 1833 Foi Uma Grande Massacre Salsipuedes No Norte Do Uruguai Perto Da Fronteira Com Brasil Do Novo Exército Criolho Uruguaio Eu Quero Dizer Que O Que Existe Dos Povos Originários Do Uruguai São Sobreviventes Dessa Política De Genocídio Existe Uma Organização Conáxica Da Nassau Charrua Interessante Importante No Uruguai Que É A Representação Da História Dos Povos Indígenas Existe Muitos Trabalhos Até Trabalhos Académicos Sobre Genocídio E A Persistência Dos Povos Indígenas Mas Queria Desculpar-me Com Contudo Particularmente Com o Damião Torco Que Falou Disso No Chat Nada Mais Muito Obrigado Obrigada Professor Tudo Bem Luiz Bom Eu sei que a gente já está abusando de vocês Luiz Você quer comentar então sobre o EPP Algo sobre? Bom É um tema É um tema muito difícil Este pequeno grupo De guerrilleros Com um discurso De esquerda De luta contra a burguesia Que não está vinculado do movimento Popula Campesino Paraguai É como um foco Em A linha do foquismo É um É um É um Um país Como o Paraguai Assim como o Uruguai Que não tem montañas Que não tem grandes Grandes Selvas Montes Como a colombia Ou a amazona É muito difícil Que um grupo Que atua durante tanto tempo Com um aparato represivo Importante Como é O do Estado do Paraguai E Apoiado Por os norte-americanos Por os colombianos En estas questões Asesorados Permanentemente Então Há uma hipótese De que Este Pequeño grupo Situado no norte De la região oriental Paraguai Tinha Um vínculo estrecho Com sectores Económicos Ganaderos Narcotraficantes De la zona E que Con la excusa De la guerrilla Del EPP Há um processo De avance Muito forte Del extractivismo Em essa região De militarização Con a excusa Del EPP Uma militarização Permanente É como um estado De sitio Permanente Há uma força especial De as forças armadas Destacada Em toda essa zona E há denuncias Permanentes De as famílias Campesinas De abusos De atropellos De Realizadas Digamos Bajo o marco De la lucha Contra o EPP E o que Ha generado Migração Desestruturación De algumas comunidades E o avanço De atropellos De atropellos Algunos secuestros Se atribuía Algunos secuestros Algunos A comisarías A patrullas Policiales Pero Como diria No En los últimos Años No se ha manifestado Então É uma questão Muito compleja Que Ha sido Funcional A militarização E O aumento Do extractivismo Nessa região Campesina Basicamente É Difícil De Trabalhar De tratá-lo Aqui Aqui Em Paraguai Sim Certo Bom Então Encerra Professor Raul Mais algum comentário Não Ninguém Agradecer A todos Vocês O convite Acho Que é interessante Poder debater Neste momento Total difícil Para os povos E acho Que teríamos Que fazer Outra Rodada Para discutir As lutas E as resistências Para o futuro Porque estamos Diante de um processo Muito Muito difícil E acho Que são os povos Originários E os povos Negros Os que vão Marcar o caminho Para as resistências Os povos Tradicionais Do Brasil Para as resistências Do futuro E as mulheres E as mulheres É isso Bom Rodrigo Quer comentar Alguma coisa? Não Nós que agradecemos Eu acho Que a gente Teve um Excelente Encontro Então é isso Obrigada Rodrigo Agora que eu vi Eu gostaria Somente Agradecer Mais uma vez A presença De todo mundo Ajuda A técnica E de organizar Tudo isso Da Daniela E do pessoal Do Realidade Latinoamericana Obrigadão E até Logo Tá bom Tchau Gente Gracias Tchau Tchau